Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 24 de maio. Seja muito bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Te convido a ficar comigo, Juliano Couto e Márcia Lasmar, até às 7 horas da manhã, trazendo as principais notícias da semana. Bom dia para você de casa e bom dia para você, Márcia Lasmar. Bom dia, Juliano. Um ótimo dia para você que está acompanhando as notícias do nosso 6 Horas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer entrevista. Hoje é sexta-feira, tem resultado de promoção. Você que mandou durante toda a semana as suas fotos para as promoções e para o Já Acordei. Fica ligado que daqui a pouco a gente vai trazer resultado de promoção. Vamos aos destaques? Vamos lá. Greve dos professores continua. Deputados aprovam por unanimidade o reajuste de 4,73% e categoria insatisfeita mantém paralisação. Leito 2020 começa a se formar e ex-deputado Davi Almeida anuncia que é candidato à Prefeitura de Manaus. Dois criminosos morrem depois de trocar tiros com a polícia em um condomínio na zona centro-sul de Manaus. Homem é preso suspeito de estuprar uma menina de 11 anos de idade na zona norte da cidade. Ele pegou a criança na porta da escola. Vender um alimento de alto valor nutritivo e que faz parte da vida fitness pode ser um bom negócio. A venda de ovos é um bom empreendimento. Cheia dos rios traz preocupação e medo. Ataques de cobras e jacarés têm crescido por conta da subida das águas. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou. E a gente começa a nossa sexta-feira trazendo para você como é que está o trânsito nessa manhã de sexta, último dia útil aí da semana. Ainda tem sábado para você curtir. Vamos saber o que está acontecendo na cidade, como é que está o trânsito. Está calmo, se está agitado. Já estou vendo ali na orla de Manaus, ali no mercado, um trânsito bem pesado. Hoje é sexta-feira. Além da feira que você já conhece, a feira da Manaus Moderna, o nosso mercado Adolfo Lisboa, a feira da banana. Hoje também é dia de feirinha. Aqui atrás do Bolevar, aqui atrás do cemitério, onde a gente confere a feira do cemitério que tem toda sexta-feira. E você pode comprar também aqui perto da TV, no Nossa Senhora das Graças. Trânsito carregado ali na orla. Vamos ter cuidado na hora de estacionar. Principalmente, o ideal é deixar o carro em casa. Pega um carro de aplicativo, que fica muito mais prático ter essa preocupação de ficar estacionando o carro. Vamos lá para a Avenida Borba. Aqui na Cachoeirinha, a gente vê que o trânsito está congestionado. Ali entre as ruas, a Juricaba. A gente verifica que estava um pouquinho congestionado. Parece que já deu uma tranquilizada. Passou ali para a Avenida Urucará, também que está com trânsito congestionado. Na ida da Urucará, sentido centro-bairro. E na volta, sentido bairro-centro, também ali na Avenida Maués. A gente verifica lá para cima. Vamos embora ver lá o Tais Mirim. Vamos embora ver como é que está a zona leste da cidade. Para saber se está com trânsito pesado ou não. General Rodrigo Otávio, sem congestionamento. A gente verifica que, depois de passar a semana toda, volta um pouquinho mãozinha, volta um pouquinho Cheiavena. Olha a General Rodrigo Otávio. Será que eu estou comemorando antes da hora? Abre a General Rodrigo Otávio. Não, o General Rodrigo Otávio com trânsito tranquilo. A essa hora da manhã, são 6 horas e 4 minutos, sem grandes congestionamentos. Sobe lá, vamos embora rapidinho lá na Cosme Ferreira e na Altais Mirim. Cosme Ferreira também com trânsito tranquilo. E Altais Mirim chegando na bola, chegando ali na rotatória, com trânsito congestionado no sentido do bairro centro. Como sempre, tranquilo esse trânsito, é um trânsito normal, trânsito que todo mundo sabe que vai pegar mesmo. Então, nada de ficar estressado com nada não. De onde é a imagem hoje ao vivo? Vamos lá para Maceió verificar como é que está o nosso trânsito. Olha o pedestre ali andando pela calçada. A gente está bem na rotatória, onde a gente pede ali, onde o sinal ali no chão já disse que tem que dar preferência para quem está ali na rotatória. A gente está vendo o trânsito bem tranquilo. Podia mostrar um pouco mais a extensão da rua, né, Manu? Vamos tentar pegar um pouco mais a extensão da rua. Abre aí a imagem, vamos ver como é que está toda a extensão. Mas a gente está vendo que o trânsito está bem tranquilo, não tem muito problema não. Pouco carro trafegando, a gente vê pouquíssimos carros. O que é natural para essa hora da manhã aí, olha ali, olha isso. Vamos mostrar mais trânsito, a gente está mostrando só a esquina. Está ótimo, olha bem na rotatória. Lá na frente a gente vê que não tem congestionamento também, chegando lá na Efigênio Salles. E a gente, vamos com calma, já é sexta-feira, acabou a semana. O pessoal está indo para o trabalho e sabe que amanhã vai ficar em casa descansando um pouquinho. Vamos ficar com calma no trânsito hoje, tá bom? Na tarde desta quinta-feira, um acidente causou transtorno na Avenida das Torres. Moradores das proximidades reclamam da falta de atenção dos motoristas. O acidente aconteceu no início da tarde na Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como Avenida das Torres. O motorista deste carro tentou fazer o retorno, não prestou atenção e acabou atingido por este outro veículo, que capotou e foi parar no canteiro central. Quando eu visualizei por cima do ombro direito se vinha carro na via, não visualizei o carro dele. Quando eu entrei na via, fui surpreendido com o choque. Clemilton estava com os pais no carro que capotou. Graças ao uso do cinto de segurança, eles sofreram apenas ferimentos leves. Por causa da idade avançada, foram levados ao hospital. Sim, ferimento leve, graças a Deus. Só a perca aí do carro como nós podemos ver. Os moradores acreditam que além da má estrutura da avenida, os motoristas também precisam ser mais cautelosos. É muito comum, muito comum. De vez em quando tem acidente, é muito perigoso. Minha filha estuda no Dom João, não temos como atravessar porque eles não respeitam. A faixa fica bem ali, mas eles não respeitam a faixa. Você pode sinalizar, você pode pedir para parar, mas eles não param. Se você não meter a cara, você não atravessa. Os motoristas fizeram o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para os dois. O trânsito ficou congestionado por mais ou menos duas horas. Agentes da Manaus Trans estiveram no local para ajudar a dar fluidez no fluxo dos veículos. Ainda bem que nada de grave aconteceu. A gente viu que todos estavam bem e que os senhores que tinham um pouquinho mais de idade, ainda bem que foram atendidos, mas não estavam com nenhuma gravidade. Olha só, ontem nós noticiamos aqui no 6 Horas Notícias que havia uma chance da greve dos professores terminar, porque ontem estava aí sendo discutido lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas o projeto de lei para atualizar os salários dos professores, que eles estão pleiteando já há 40 dias. Pois é, a greve dos professores continua. Lá na Assembleia Legislativa do Amazonas, os deputados aprovaram por unanimidade o reajuste salarial de 4,73% para os professores do Estado. A categoria não gostou e manteve a paralisação. Professores estiveram presentes na Assembleia Legislativa do Estado durante a votação que aprovou o reajuste salarial de 4,73% retroativo a março de 2019. E mais três emendas. São elas, aumento no auxílio localidade, alimentação e vale transporte para professores com carga horária de 40 horas. A aprovação não definiu o fim da greve. Os professores não estão satisfeitos com a proposta e vão realizar uma Assembleia neste fim de semana. A categoria não está aceitando. Ela está ainda negociando. Portanto, o percentual é 15%. Estamos com um percentual inicial de 4,33% que vale salientar conquistado pela categoria. Comissão especial formada por sindicatos da categoria e outros órgãos vai avaliar as propostas e reivindicações para decidir se a greve continua ou não. A gente espera que, de fato, o governo do Amazonas, como está num momento de construção, possa, junto à educação, cada vez mais valorizar o nosso profissional da educação. E o governador Wilson Lima, que está ainda em Parintins e deve seguir pelos municípios do Baixo Amazonas, se pronunciou a respeito da greve dos professores. Hoje, a Assembleia Legislativa garantiu a aprovação de uma reposição salarial de 4,7%. E esse percentual se junta àquele que nós já havíamos dado no início do ano, em janeiro. Mais que dobramos o auxílio localidade, que era de R$ 30, passa agora para R$ 80. E para aqueles professores que estão em áreas mais afastadas, aqueles que estão no interior do interior, vão receber R$ 120. Da mesma forma que eu já assinei o decreto que garante as progressões horizontais e verticais, e o governo também está ampliando Vale Alimentação e Vale Transporte. Agora, é hora de juntarmos todos para que nós possamos construir esse calendário e garantir essa reposição dessas aulas, para que a gente retome as atividades letivas e que os alunos possam concluir com êxito o ano de 2019. E realmente os alunos estão sendo os mais prejudicados em toda essa história. E também na Assembleia Legislativa, deputados discutiram um projeto de lei que propõe o pagamento de meia passagem a estudantes em todos os municípios do Amazonas que utilizam os rios para se locomover. Eu e o sinagrafista Edli Oliveira fomos acompanhar de perto. Só o município de Coari tem seis calhas de rios e muitos estudantes podem ser beneficiados com o projeto de autoria do deputado Fausto Júnior do PV. De 10 a 15% das vagas das embarcações de linha do nosso estado serão destinadas para a meia passagem dos estudantes em geral, seja de ensino médio, seja de faculdade. Todos aqueles que apresentarem uma comprovação de que estão cursando alguma matéria, algum curso, alguma forma de educação, eles serão considerados estudantes e obterão esse direito. Se o projeto for aprovado, vai beneficiar todos os municípios do estado do Amazonas e principalmente aqueles alunos que moram em comunidades distantes na Amazônia, longe dos centros urbanos. A deputada Maiara, que atuou como vice-prefeita de Coari, acredita que o projeto vai ser de grande ajuda para os jovens que moram nas comunidades isoladas. A gente tem muitos coarienses na questão da luta, também muito engajado e conseguindo um alcance até nível nacional. E essa meia passagem vai ajudar muitos desses estudantes e desses atletas a conseguirem vir para Manaus com muito mais facilidade. Se o projeto for aprovado, o PROCON vai ser responsável pela fiscalização, uma forma de garantir que a lei da meia passagem nesses municípios possa ser cumprida. É um direito dos estudantes, essa meia passagem. E uma vez esse direito não sendo respeitado, a embarcação, a empresa que opera ou até mesmo o dono da embarcação, incorrerá em delito contra o consumidor. E olha, a gente tem aí as nossas hidrovias na cidade, temos as nossas vias, as nossas estradas e no interior, a maioria é rio, é igarapé, são furos de rios. E conversando com algumas pessoas lá na Marina do Davi, na Manaus Moderna, no Porto de Manaus, muitos estudantes relataram, Márcia, que às vezes deixam de ir para a aula porque moram em comunidades mais isoladas, mais distantes das zonas urbanas e aí fica difícil todo dia ter que pagar aquela canoa, aquela rabeta até chegar à escola. Então esse projeto ajudaria nesse sentido. Esse projeto é ideal. Se a gente tem esse benefício para os estudantes que usam o transporte coletivo e é característica do Estado, nosso Estado ele é assim. Os ribeirinhos precisam pegar canoa para poder chegar até a escola, para chegar ao posto de saúde, para chegar à unidade hospitalar. É imprescindível que nós nos adequemos às necessidades do nosso Estado. Então, claro, os estudantes aqui da capital têm direito à meia-passagem porque usam o transporte coletivo, o ribeirinho tem que ter direito também à meia-passagem se usa canoa, se usa rabeta para poder chegar à escola. Isso aí é uma necessidade peculiar, é uma necessidade do Estado e que não pode ser ignorada. O ideal, ideal mesmo, Juliano, era que o prefeito custeasse, que o prefeito tivesse essa benesse, desse essa benesse ao ribeirinho. Até porque o poder aquisitivo do ribeirinho é muito inferior àquele que, ao profissional, ao trabalhador da capital. Então, o ideal, ideal era que o prefeito, os prefeitos do interior assumissem essa responsabilidade. Mas, na ausência dessa assunção de responsabilidade, institui a minha passagem, que aí dá um alívio, dá um refresco, né, para o ribeirinho. Então, torcer para o projeto ser aprovado, né? Claro. E olha, ontem o ex-deputado Davi Almeida se reuniu com o Correlegionários e também com líderes nacionais do Avante. Ele tornou pública a filiação ao partido e também disse sobre as suas intenções ao pleito de 2020. A filiação oficial ao Avante aconteceu neste hotel que fica na zona centro-sul de Manaus. O deputado estadual Davi Almeida se reuniu com o Correlegionários e também com o presidente nacional do partido, Luiz Tibé. A gente já vem dialogando desde a eleição passada e agora aproximamos mais. E fizemos essa construção, partido novo, precisando de gente com o perfil do Davi, uma pessoa que eu não tenho dúvidas, que não vai ser importante, não só para o partido, vai ser importante para administrar a cidade de Manaus. Esse é um projeto que é o projeto do Avante. Davi Almeida vai ser o presidente do partido no Amazonas. Uma missão que ele recebeu com muito entusiasmo. O Avante vai fazer seminários de educação, de transporte, de mobilidade, de habitação, de infraestrutura. Tudo isso vai ser discutido dentro do partido, através de convites que nós vamos fazer a nível nacional para que possamos aqui formatar uma proposta para a cidade de Manaus. O encontro reuniu dezenas de apoiadores que lotaram o salão principal do hotel. Gente que acredita em uma Manaus diferente a partir de 2020. Acredito que o povo, a população do meu estado, conhece o meu trabalho como deputado, como presidente da Assembleia, como governador interino, e isso nos deixa nessa condição atual. Eu agradeço muito a população e quero fazer ser merecedor dessa confiança, exatamente assim. Não somente criticando, mas apresentando soluções aos problemas que nós temos no dia a dia da nossa cidade, que é uma das maiores cidades do Brasil. Quatro juízes foram empossados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas para atuarem nos municípios de Ipichuna, Lábia, Pauini e Coari. Com a posse, o estado passa a contar com juízes titulares em todas as 60 comarcas do interior do estado. Os quatro novos magistrados foram aprovados no último concurso público para o cargo de juiz substituto de carreira. Otávio Augusto Ferraro, Leonardo Guimarães, Emanuel de Souza e Andresa Piazzi irão atuar nos municípios de Ipichuna, Lábia, Pauini e Coari, que não possuem magistrados titulares. Espero que esses colegas encarem esse desafio, que eles possam nos prestar uma atividade judicante voltada para a nossa população interiorana, dando o melhor deles, entendendo que o juiz deve se colocar no lugar dessas pessoas. Na próxima segunda-feira, os novos juízes começam a prestar jurisdição aqui na capital por aproximadamente quatro meses, antes de serem destinados ao interior. Mas a expectativa é essa, é levar o acesso à justiça, colaborar de uma forma célebre com a prestação jurisdicional e fornecer esse acesso para toda a população. Na ocasião, foi anunciado a posse de novos promotores de justiça que também serão encaminhados ao interior. Com a posse desta quinta-feira, o tribunal completa o quadro de juízes atuantes nos 61 municípios do interior. Hoje ainda tem mutirão de atendimento gratuito à população na Arena da Amazônia. A ação reúne defensores públicos e órgãos parceiros. Saúde, defesa do consumidor e previdência social são algumas áreas de atendimento. Dona Odaleia veio tentar resolver a situação do irmão, que precisa de uma cirurgia no quadril. Ajudem meu irmão a sair dessa situação, precisando de uma cirurgia com enxerto ósseo no quadril dele, porque no Amazonas não existe. Além dos serviços na área da saúde, também teve atendimento voltado aos consumidores, idosos, defesa das mulheres, crianças e adolescentes, além de direitos humanos e previdência social. A delegacia de polícia e da mulher está aqui, é uma grande ajuda da polícia civil. A Sejus, que está aqui, hoje já emitiu identidade, amanhã também vai estar emitindo identidade aqui. Nós temos apoio do próprio Emoan, que também está cooperando com aqueles que estão querendo fazer sua doação de sangue. Raquel diz que ao ficar desempregada, acumulou dívidas em faturas de energia elétrica. Ela veio tentar uma negociação. Eu fiquei desempregada, então ficou um acúmulo de luz e eu estou tentando resolver isso. Gilson Martins teve problemas com o inquilino, que segundo ele, deixou uma dívida de quase 22 mil reais. Ele conseguiu resolver o problema por meio de um acordo. Com esse ferrão que teve hoje aí, deu para agilizar bastante, deu. A dívida estava em um valor bem alto aí, chegando a quase 22 mil. Eu tive um desconto ainda e graças a Deus também foi sem entrada, porque querendo ou não, eram quase 6 mil reais que eu teria que dar de entrada. O dia D da Defensoria resultou em milhares de atendimentos e por conta do sucesso foi prorrogado por mais um dia. Ou seja, nesta sexta-feira vai ter atendimento. No local também foram empossados três novos defensores públicos, que devem atuar no interior do estado. E a Prefeitura inaugurou na tarde de ontem o PAC Municipal da Praça 14, que vai disponibilizar aos cidadãos diversos serviços públicos. A nova unidade de pronto atendimento ao cidadão foi instalada na sede do Procomanaus, na rua Afonso Pena, na Praça 14, zona sul da capital. O novo PAC irá descentralizar o acesso aos serviços públicos essenciais, a fim de aproximar a população do poder público e garantir um atendimento mais eficaz. O serviço de Procom, ouvidoria, sub-AF, habitação e regularização fundiária, com defensoria pública e também Águas de Manaus está aqui instalada, Amazonas Energia está aqui instalada também já e CEMEF. Com um espaço mais amplo, a expectativa é de dobrar a capacidade de atendimento, que gira em torno de 200 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Atualmente, existem duas unidades do Procom Municipal funcionando em Manaus. Uma na Galeria do Espírito Santo, no centro, e outra localizada no Shopping Felipe Down, na zona leste da cidade. Mas o prefeito pretende inaugurar outras. Com muito cuidado, com muita previsão quanto a gastos, a custos, mas a ideia é você expandir esse trabalho. Olha, quem é que quer entrar aí no mercado empreendedor, no comércio? Vou logo avisando para você, hein? Roupa não, que roupa que nada. Nem cosméticos também. Tem muita gente empenhada em entrar no mercado para vender ovos. É, os ovos também são um bom negócio. E tem gente que consome ovos todos os dias. O ovo é um alimento de alto valor nutritivo e faz sucesso entre os atletas. Ou seja, realmente pode ser um ótimo negócio. Frito, cozido ou até mesmo cru, o ovo tem ganhado cada vez mais a preferência na mesa dos brasileiros. É café da manhã, no almoço, no lanche, tudo ele vai, né? E é sem contar com a nutrição dele, né? É muito bom. O ovo é um dos alimentos mais completos em termos nutricionais. É rico em proteínas e por isso faz sucesso nas academias. Ele ajuda, então, na minha prática física. Se eu como bem, atividade física minha também, eu rendo mais, melhoro mais os meus treinos, né? Se eu comer algo que não, caso que vá me auxiliar no meu treino, eu baixo de rendimento, né? Então, o ovo, ele veio lá para isso, entendeu? Para me ajudar. No Brasil, o consumo de ovos tem crescido cada vez mais. Em 2018, o aumento no país foi de 10,4% em comparação a 2017. No ano passado, foram produzidas mais de 44 bilhões de unidades. Só no Amazonas, a produção foi de 500 milhões de unidades. Só nesta granja são produzidos 720 mil ovos por dia. E cada etapa dessa produção é feita de forma muito cuidadosa. É por isso que eu estou, assim, toda equipada para poder acompanhar uma dessas etapas, que é o processo de classificação, onde os ovos são separados por tamanho e qualidade para o comércio. A gente procura atender todos os mercados, varejistas, atacadistas, autosserviço, cozinhas industriais e também os 62 municípios do interior do estado. Para esta comerciante, que vende ovos há mais de oito anos, preço justo e qualidade são garantias de boas vendas. O ovo, ele sai bem, né? É um giro rápido de vender ovo. O ovo e o novo, sempre fresquinho, sai bem. O mercado é exigente. Tem ovos vendidos assim, em garrafas. Eles passam por um processo rígido de produção que dá a garantia de maior conservação do produto. O ovo pasteurizado oferece inúmeras vantagens para o setor produtivo, que você consegue ter uma padronização de receitas, você elimina o desperdício, você tem uma melhor facilidade no armazenamento do produto. E o principal que é a segurança alimentar. É, tem mercado para todo tipo de ovos. E além de ser um alimento saudável, o produto é uma boa opção de fonte de renda para quem deseja investir no próprio negócio. Não tem... Vou comentar, eu preciso comentar. Não tem nada melhor do que um ovinho frito com a gema mole, um pãozinho com manteiga. Tem coisa melhor? Eu gosto com a bolachinha, com a torrada. Hum, quando eu trago o ovo para a gente tomar café, depois que acaba aqui o 6h notícia, fica todo mundo em cima de mim querendo ovo. Estou mentindo, Larry? Estou mentindo aqui, Rui? Rui não, que o Rui está meio mudo ultimamente. Júnior também. Eu vou contar o seu segredo. Conta o segredo. Márcia Lasmar gosta de um ovinho com queijo, gente. E ela faz maravilhosamente bem. E aí eu pego um pouco para mim depois do café. Eu bato o ovo para fazer uma omelete. E aí jogo um pouquinho de queijo ralado assim. Fica parecendo um pão de queijo super natural, super saudável. Não uso nada, nem manteiga, nem óleo, nem nada. Tem aquela frigideira lá, né? Daquele negócio lá, que é antiaderente. Que não gruda nada. E eu já levei esse negócio lá para casa já. Já levou, né? O pessoal lá de casa está gostando. E a Julinha? A filha? Pai, eu quero aqui. Filha, acabou o queijo. Não tem mais o queijo. Se vira, pai. Eu quero com o queijo. E olha, eu quero mandar um beijo para a filha da Manu, nossa diretora. Estava com saudade da mãe, ligou ainda agora chorando. Mamãe, quero você. Emily, um beijão para você. Olha, a gente está aqui. Ai, gente, eu confundi os programas. Mandei beijo, coração. Beijo, Emily. Beijo, coração, só das 11 horas. Olha só, já acordei. Quero saber se você aí de casa está acordado também. Manda agora para o nosso WhatsApp a sua foto, mostrando que você está acompanhando aqui o 6 Horas Notícias. Manda o WhatsApp agora na sua tela. Manda foto, Emily, para cá, para ver se a gente está sendo assistido mesmo aí pela Emily. Emily, que é filha da Manuzinha. Manu, ela tem telefone em casa, né? Pede para fazer aquela certa. Ela está com o vovô, pede o celular do vovô. Tira foto, Emily. Manda aqui para a gente. Isso. Para a gente mostrar aqui para a Manu. A gente vai para o intervalo com imagens ao vivo lá da Avenida Maceió, dessa vez com o nosso drone, que subiu para mostrar a nossa cidade linda, com esse monte de árvore, esse contraste do verde com o concreto, para mostrar que o trânsito está bem tranquilo. É isso aí. Não sai daí que o 6 Horas volta já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri